E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga, vlog no vloga E hoje a gente tá indo aonde estamos? Ah sim, vou mostrar pra vocês, vocês entenderem comigo aqui ó Dá uma olhada no horário que é agora, só olha, só olha, só olha Agora são exatamente 10h09 da noite e onde a gente vai, Dona Ashley? A Walmart A Walmart, sim, o Walmart aqui, eu até achava que poderia ser 24h, mas não é Mas a gente vai lá comprar um quê? Um tablet, gamer, youtuber, pra gente gravar nossos vídeos O pai também joga, o filho também joga e vários outros que vocês gostam Vocês vão ver e vão com a gente pra escolher aqui em Orlando, que nós estamos em Orlando, né? Bem, que a gente vai gravar Toca Life Sim, a Sofie quer muito gravar Toca Life, o filho também joga Comentem aí outros jogos que vocês querem jogar lá, acho que a gente vai gravar à meia-noite Se depender das criançadas, a gente vai gravar até amanhã Então bora lá, estamos aqui em Orlando, pra você que não sabe, não segue nosso Instagram Provavelmente ou não tá acompanhando os vídeos aqui em Orlando no nosso canal Tem vários vídeos, desde o México, Miami e Orlando Então vai, assiste todos, faça a maratona, o pai também vloga E não esquece, antes de eu mostrar a skin do Fortnite Você tem que deixar o like, desafio do like, valendo! Olha só, cadê a skin? Cadê a skin? É essa torta de maçã? Não, é esse café? Não, está aqui a skin do Fortnite, o banana! Tá aí, galera, deixa o like, conseguiu? É, porque tem um personagem de banana Tem um personagem de banana Conseguiu, deixou o like? Conseguiu se inscrever? Boa! Vem com a gente, assista o vídeo inteiro Galera, já é 11 horas aqui, as crianças pulando no corredor Vê se pode Não, mas é quase 11 11 fechou o Walmart, vamos rápido, senão a gente vai se atrasar Né, mãe? A mãe viu que o preço na Amazon Tá o mesmo preço que no Walmart E a gente foi no Walmart lá e falou, ah, não, não vamos comprar agora, vamos, né? Esperar ver como é que tá na Amazon, em outros lugares, e não tem a mesma expressão Bora lá comprar Bora lá comprar Olha só que legal que tem aqui no nosso hotel, galera Tem uma sala aqui de jogos Vocês podem jogar aqui, ó Velozes e Furiosos Olha, que jovem! É o Brian! Tem aqui a maquininha de ursinho Tem aqui também de aliens Olha o ZT tá solto! Bem legal essa área aqui Vamos, senão a gente vai se atrasar Bora, bora! Vai, rapidamente, rápido, vem! Bora, bora, bora! Olha aqui, galera Mesmo esse horário, ó 10h21 Nossa, eu achei que já ia tá bem menos pessoas aqui Mas sabe o que eu percebi? Esse horário é um horário muito movimentado Acho que é o horário que a galera sai dos parques Ah, e daí vem comigo pra comida E aí, nossa, olha Fica lotado mesmo Vamos lá escolher esse tablet tão criançada Vamos! Lembrando, não Esse tablet é do pai É meu só Olha o tanto que tá lotado O que eu falei pra vocês? A gente voltou antes e tava a mesma fila E ainda continua E ainda continua Olha isso Olha aqui, lá por cima Ali, ó Lá por cima Olha isso Todo mundo fala inglês aqui Olha se todo mundo fala inglês aqui, ó Obviamente, né? O pai não fala, né? Nem você É que você? Não, é todo mundo Agora chegamos na área que eu amo, adoro, ó Olha o tamanho da caixa JBL Vamos testar? Essa tá estragada, galera Tá legal, aqui dá pra testar, ó As filhinhas Vamos ver Nossa, olha só um pedacinho Olha só um pedacinho Olha 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 Essa aqui é a área que a gente mais gosta, né mãe? Aham, era dos eletrônicos Era dos eletrônicos Vamos ver quantos tais tem aqui pra galera mostrar Uma TV dessa marca que eu nunca ouvi falar, tá? TCL 75 Olha aqui, ó 75 polegadas 4K Ela tá custando 898 75 polegadas Se for por mês, 83 dólares Nossa, brabo, hein? Mesma coisa Felipe, você tem no Brasil 75 polegadas 4K 798 É muito barato, né? Se parar pra pensar uma TV desse tamanho Eu não sei quanto tá no Brasil agora uma TV de 75 polegadas Aê Chegamos na parte Aí, mãe iPad 395 dólares iPod Quem é gamer pra quem Gravar meu YouTube Isso aí entende, né? É YouTube, é gamer pra quem quer gravar vídeo pro YouTube É massa demais, ó 128 giga Ele é bateria 10 horas dura Resolução Ele é 2.160 por 1.120 10 polegadas Vamos ver aqui, ó Mais ou menos, ó Ele é grandão, galera Pra vocês terem uma noção, ó Ele é bem grande, ó É esse aqui que a gente tá buscando E depois a gente compra um negocinho desse aqui também Que daí pode virar um notebook, né mãe? Não Esse tá sem bateria E esse aqui que é o iPad R Ele tá custando 559 Só que o problema dele é que ele é só 64... 256 gigas Qual que é a diferença dele, mãe? Ele é um... Ah, um celular também, né? É, esse aqui é quando ele é com celular também Esse aqui é só Wi-Fi A diferença dele é que ele é tipo... Esse aqui é um modelo de entrada E esse é um modelo mais profissional Esse aqui é um modelo de entrada que... Mas é muito bom Que é 128 giga E é de oitava geração, né? Aqui, ó E se a gente quisesse com 32 gigas só Tem mais barato 299 dólares Mas pra gente tem que ser mais giga, tá galera? Então a gente vai pegar ele com 128 gigas Celular não precisa Porque a gente não vai usar chip nele Só Wi-Fi Tá ótimo É esse aqui mesmo E aí tem o super brabo Que é o Pro Só que esse Pro é muito caro Esse aqui, galera Ele é 2TB, mãe Ó, às vezes é de se pensar, hein? 2TB, galera Além de ser 2TB Ele... A resolução, ele é maior do que o outro A tela dele é maior Ele é 12 polegadas? Não Aqui é a qualidade da câmera Isso não vai mudar nada pra gente Ah, 11 polegadas 11 polegadas Ele é um pouco maior do que o outro Mas eu não vejo uma grande diferença assim, sabia? 2TB? Será que a gente precisa? 2TB pra jogo com o pai adicionar? Não É que assim, o jogo uma baixa A gente baixa e grava e depois apaga, né? É, grava e depois apaga Se a galera não gostar do canal lá Quando a gente grava, a gente apaga o jogo, né? Temos aqui também a galera que gosta muito Que são os AirPods, né? Apple Watch Eu vou ter errado O AirPods pra você O AirPods O que você tem de mim sem você? Então já decidimos Então já decidimos A gente vai pegar esse aqui Que é o geração Agora tem que descobrir como é que faz pra pedir esse aqui, né? Porque não tem caixa O que? Esse papel, será? Não Alguns momentos depois Galera, vocês não acreditam Não acreditam Tá tudo esgotado Todos os tablets O que significa esgotado? O que significa esgotado? Esgotado significa que caiu no esgoto E agora então a gente vai dormir E amanhã a gente acorda cedo e vai pra outro Walmart Como eu te disse, esse aqui é muito lotado Porque é de turista Então é perto das áreas dos turistas, Universal, da Disney E é muita gente Então esse que é o problema, né? Então a gente vai pra casa Amanhã a gente acorda E tenta ir num Walmart mais distante, sabe? Pela região de Orlando E não no centro, assim Porque aqui vai ser difícil a gente achar Beleza? Beijo, boa noite E até amanhã Galera, segundo dia atrás do tablet Vamos começando a tomar um cafezinho aqui em Winter Garden Olha que lugar maravilhoso O Winter Garden faz parte da grande Orlando Mas é uma cidadezinha do lado, né mãe? É, é uma cidadezinha Cidadzinha não, cidadezona Ela é grande, né? Que lugar lindo o Winter Garden Acho que o lugar que a gente mais gostou Por enquanto de Orlando foi o Winter Garden, né? Um jeitinho de cidade pequena Mas é uma cidade grande Hoje a gente vai conseguir esse tablet, né mãe? Hoje tomara que dê certo Porque a primeira missão falhou Eu deixo aquele like aqui embaixo Muito importante, deixe seu like Se inscreva no canal se não é inscrito Que hoje é o dia 2 Atrás do Tablet Galera, chegamos aqui agora na Best Buy Tomara que hoje tenha No Walmart, vocês lembram que não tinha, né? Será que ela merece, galera? Deixa jogar no tablet, comenta ou não deixa Você merece? Você é uma boa filha? Você faz bagunça? Não, não um pouco, né mãe? Galera, vocês não acreditam Graças a Deus achamos aqui na Best Buy Este aqui, ó Boa, brabo Só que tem só um problema, ó Ele é 10 polegados O único problema dele é que ele tá 30 dólares mais caro, tá? Ele dá 429 Olha aí, ó 429, tá vendo? Ele é um pouco mais caro Mas o importante é que É o que a gente queria E como a gente teve que vir aqui na Best Buy Nos Walmart Estão tudo esgotados Como vocês viram ontem A gente foi E teve que vir mais afastado, sabe? Fora da área turística, assim Pra poder achar Porque tá tudo esgotado Tá muito cheio aqui, Orlando Tá cheio de turista O que a gente achou aqui na Best Buy Produtos da HyperX, né galera? Que é de qualidade Está no mundo todo Aí, ó Tem o Cloud Fight Wireless Que é meu headset favorito Cloud Core Tem o Orange aqui, ó Nossa Os Fire Mouse Top, né? HyperX A melhor Conseguimos, galera Compramos aqui na Best Buy Nosso tablet Olha só Vamos mostrar pra vocês aqui, né? Ó O tablet Tá aqui Esse aqui vai usar pra gravar bastante coisa É um iPad Né? A gente vai usar pra gravar bastante coisa Pro pai também joga 2.0 E pro filho também joga, tá? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa aventura Atrás do tablet Foi difícil, né mãe? Foi Foi difícil Foi difícil Mas vocês vão ver Bastante jogo legal Um mobile lá Compramos também A proteção aqui Né? E é isso Curtiu, engraçada? Nós vamos poder jogar mais tablet Vai querer jogar isso aqui, Sophie? Vão ficar querendo Vão ficar querendo O tablet é, meu Conseguimos comprar na Best Buy Aí a gente um pouco Não é Se inscreve no canal Segue o nosso Instagram Pra vocês acompanhar os stories aqui também Obrigadinho, bigadinho Clica nos outros vídeos Que estão aparecendo já na tela aqui, ó Vai clicando Vai clicando Que a gente tá indo ver outra coisa Agora Vou tomar uma bolsa Pra mãe carregar Uma bolsa maior Tchau, Mestre Vai ficar aí Vai clicando nos outros vídeos, galera Segue o Instagram lá E toque, faça a maratona Pai também Vloga Bigadinho, bigadinho Tchau